O volume do sistema cantareira, principal manancial que abastece a capital paulista, está hoje em 11,3%. Ações para fortalecer o abastecimento de água no estado de São Paulo foram discutidas hoje pela presidenta Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin. Foram apresentadas ao governo federal propostas de obras de curto e médio prazo. A repórter Isabela Azevedo traz mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Oito projetos de obras foram apresentados esta tarde pelo governador Geraldo Alckmin à presidenta Dilma Rousseff. Entre eles estão a interligação da represa Jaguari ao reservatório de Atibainha, a construção da barragem Pedreira e Duas Pontes, além de sistemas adutores e de reuso de água. Os projetos não têm como foco o atual período de seca enfrentado pelo estado, mas, na verdade, eles têm foco mais para frente, já que o governador não pediu apoio emergencial. Conforme o texto apresentado por Alckmin à presidenta Dilma Rousseff, o projeto mais curto teria duração de nove meses e o mais longo de 30 meses. Obras estruturantes, obras necessárias, não agora, no curto prazo, para amanhã, mas obras necessárias para a segurança hídrica da região metropolitana e com absoluta prioridade para o abastecimento humano. O detalhamento desses projetos vai ser discutido na próxima segunda-feira, durante uma reunião de um grupo de trabalho que vai ser formado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e pelo governo do estado de São Paulo. O valor total dessas obras está estimado em R$ 3,5 bilhões, mas, segundo a ministra do planejamento, Miriam Belchior, a parte que caberá ao governo federal vai ser definida apenas depois da avaliação do grupo de trabalho. Não se discutiu o montante de recursos nessa reunião. É muito comum a nossa presidenta dizer que o montante de recursos, claro, depende da nossa capacidade, mas, fundamentalmente, depende da importância das obras a serem realizadas. Então, se durante esse processo de discussão direta entre o governo federal e o governo estadual estiverem claras a importância dessas obras para o abastecimento da região metropolitana, nós poderemos até apoiar tudo, mas isso vai depender dessa discussão. Ao longo deste ano de 2014, os reservatórios do estado de São Paulo sofreram grandes perdas por causa do período de gestiagem. O nível dos reservatórios do sistema Cantareira, por exemplo, chegou a pouco mais de 11% esta semana. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou que o governo federal tem acompanhado de perto esse período de seca. O sistema Cantareira é operado pelo governo de São Paulo, pela Sabesp. Então, eles é que operam o sistema na crise ou não na crise. O que nós temos observado é que nós temos reduzido, tem sido uma progressiva redução da chamada vazão afluente, ou seja, a água que chega ao sistema porque é a maior seca da história. Então, do nosso ponto de vista, nós estamos num sistema de alerta, sim, que sinalizamos desde fevereiro ao governo de São Paulo. Eu, pessoalmente, fui a São Paulo conversar e mostrar da nossa preocupação em função das chuvas, a quem que já caíram em outubro e novembro de 2013. A ministra Biriam Belchior, ministra do Planejamento, disse ainda que uma outra obra ao sistema produtor de água São Lourenço já estava com as discussões avançadas e o contrato vai ser assinado na semana que vem. Vão ser investidos 1 bilhão e 800 milhões de reais nessa obra. Aline. Isabela, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.